Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 0,5236. Eu vou dividir por 14. Quanto que dá? Bom, vamos raciocinar assim. Que número é esse? É um número entre 0 e 1. Ele é 0,5236. Eu quero dividir em 14 partes iguais. Então, essas partes vão ser também um valor entre 0 e 1, um valor pequeno. Isso aqui é pouco mais do que meio. Meio seria 0,5, então um pouquinho a mais. Temos aqui 5 décimos, 2 centésimos, 3 milésimos e 6 décimos de milésimos. Então, vamos dividir em 14 partes iguais. É claro que a gente vai começar aqui com 0, algum valor. Porque aqui é um número entre 0 e 1. Vou dividir em 14 partes iguais. Essas partes vão ser pequenas também. Então, vão ser 0,1 quebradinho. Agora, esse 5 representa 5 décimos. 5 é menor do que 14. Eu não vou começar por aqui. Então, a casa dos décimos vai ficar vazia. Eu completo com o quê? Com 0. Tá bom? Nos décimos eu não vou fazer a divisão. Mas eu vou fazer a divisão nos centésimos. Olha, porque aqui eu tenho 52, posso considerar se eu tenho 52 centésimos. Aí já dá para dividir, tá? Aí, 52 centésimos. Para dividir em 14 partes iguais, qual o tamanho de cada parte, né? Você vai dizer, professor, para responder essa pergunta, eu tenho que conhecer a tabuada do 14. Então, vamos começar a fazer a tabuada do 14. 0 vezes 14 é 0 mesmo, concorda? 1 vezes 14 é o próprio 14. 2 vezes 14 dá 28. 3 vezes 14 já dá 42. Estamos chegando perto. Você vê que 4 vezes 14 dá 56. Então, já passa de 52. Então, o que isso significa? Eu tenho 52 centésimos aqui para dividir em 14 partes iguais. Então, cada parte vai ter 3 centésimos. Quando eu distribuir, 52 por 14, né? Deu 3 centésimos para cada um. Quando eu distribuir isso aqui, eu distribuir 42 centésimos. Tá? 42 centésimos. Então, o que sobra, né? Se eu tenho 52, eu distribuir 42, né? Dando 3 centésimos para cada um. Sobraram ainda 10 centésimos. Tá bom? Para continuar, a gente considera o próximo algarismo. Então, a gente tem agora aqui o número 103. Esse 103, ó. Se você prestar atenção, significa 103 milésimos. Só a ordem aqui é dos milésimos, né? Três casas, ó. 103 milésimos. Bom, 103 para dividir para 14, dá, né? Com 14 partes iguais, certo? Vão ter algumas partes aqui, talvez, sobre alguma coisa. A gente já viu aqui, ó, que 4 vezes 14 dá 56. A gente quer um número aqui, ó, que multiplicado por 14 chega perto de 103 sem passar. Então, a gente vai continuar aqui com a tabuada do 14. É só colocar 14 a mais, 14 a mais. Por exemplo, 5 vezes 14. 14 a mais aqui vai dar quanto? 70. 6 vezes 14. 14 a mais aqui vai dar 84. 7 vezes 14. 14 a mais aqui vai dar 98. Claro que se eu botar 14 a mais, vai passar daqui, né? Então, o número correto para ficar aqui, o algarismo correto para ficar aqui é o 7, ó. Se eu tenho, ó, 103 aqui, no caso, milésimos, por dividir em 14 partes iguais, cada parte vai ter tamanho 7. Tá bom? Como 7 vezes 14 é 98, eu escrevo 98 aqui, ó. Faço uma subtração. Vai sobrar quanto? 5. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 103 milésimos, dividir em 14 partes iguais. Cada parte ficou com 7 milésimos e ainda sobraram 5, tá? Para continuar, a gente vai para a próxima ordem, décimos de milésimos, né? Temos aqui, ó, 56 agora, né? Décimos de milésimos. Tá bom? Dá para dividir em 14 partes iguais? Para a nossa alegria, sim, ó. 56 dividido por 14 vai dar 4. 4 vezes 14 é 56. Aí eu faço a continha de menos. E não sobra nada. Acabou. É uma divisão exata. Então, ó, 0,5236 dividido por 14 dá 0,0374, certo? Não precisei da tabuada do 14 completa, só de alguns primeiros valores, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente fez aqui raciocinando bastante sobre o que estava acontecendo. Se você gostou, já sabe, clique em gostei para dar uma força para o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!